Patacorê Ogum! Ogumê! Pisa na linha de Umbanda que eu quero ver Ogum sete ondas Pisa na linha de Umbanda que eu quero ver Ogum ver a mar Pisa na linha de Umbanda que eu quero ver Ogum iara Ogumê! Ogum iara Ogumê! Pisa na linha de Umbanda que eu quero ver Ogum sete ondas Pisa na linha de Umbanda que eu quero ver Ogum ver a mar Pisa na linha de Umbanda que eu quero ver Ogum iara Ogumê! Oco, Bexê, Oco, Iara, Oco, Bexê Pisa na linha de um panda que eu quero ver, Oco, Sete Ondas Pisa na linha de um panda que eu quero ver, Oco, Beirava Pisa na linha de um panda que eu quero ver, Oco, Iara, Oco, Bexê Foco Riara, Foco DG Fica na linha de um pão daqui, eu quero ver Foco Sete Hora Fica na linha de um pão daqui, eu quero ver Foco Mira Mar Fica na linha de um pão daqui, eu quero ver Foco Riara, Foco DG Foco Riara, Foco DG Ogum! Ogum-iei! Matacorê Ogum! Ogum-iei! No alto da Romaria Eu vi um cavaleiro de ronda No alto da Romaria Eu vi um cavaleiro de ronda Trazi a espada e a lança na mão Ogum-iei! Guerriou e venceu o dragão Trazi a espada e a lança na mão Ogum-iei! Guerriou e venceu o dragão No alto da Romaria Eu vi um cavaleiro de ronda No alto da Romaria Eu vi um cavaleiro de ronda Trazi a espada e a lança na mão Ogum-iei! Guerriou e venceu o dragão Trazi a espada e a lança na mão Ogum-iei! Guerriou e venceu o dragão A primeira espada quem ganhou Foi ele! A primeira espada quem ganhou Foi ele! Mas ele é Mas ele é Ele é Ele é Ogum-iei! Ele é Ogum-iei! Ele veio de ar A ruanda pra seus filhos Proteger A primeira espada quem ganhou Foi ele! A primeira espada quem ganhou Foi ele! Mas ele é Ele é Ogum-iei! Ele é Ogum-iei! Ele veio de ar A ruanda pra seus filhos Proteger Mas ele é Ele é Ogum-iei! Ele veio de ar A ruanda pra seus filhos Proteger Ogum! Ogum-iei! O Ogum-iei! Patacorê Ogum! Ogum-iei! Oh! Ogum-diei! O-Pay Estou lhe chamando Ogum-die-Lei! Estou lhe esperando muddy Ogum-die-Lei! O-Pay Estou lhe chamando Ogum-die-Lei! O-Pay Estou lhe esperando Com sua espada Sua lança a mão Fogo de Lê é vencedor de demanda, com sua espada, sua lança na mão. Fogo de Lê é vencedor de demanda, Fogo de Lê, meu pai, estou lhe chamando. Fogo de Lê, meu pai, estou lhe esperando. Fogo de Lê, meu pai, estou lhe chamando, Fogo de Lê, meu pai, estou lhe esperando. Com sua espada, sua lança na mão, Fogo de Lê é vencedor de demanda. Fogo de Lê, meu pai, estou lhe chamando, Fogo de Lê, meu pai, estou lhe esperando. Fogo de Lê, meu pai, estou lhe chamando, Fogo de Lê, meu pai, estou lhe esperando. Com sua espada, sua lança na mão, Fogo de Lê é vencedor de demanda. Com sua espada, sua lança na mão, Fogo de Lê é vencedor de demanda. 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 É mando da Virgem Pura Cavaleiro Supremo, mora dentro da lua Cavaleiro Supremo, mora dentro da lua Sua bandeira divina, é mando da Virgem Pura Na lua nova, na umbandeleu 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 La lua nova, na umbandeleu Lama nova, na umbandeleu Ogum Ogum em seu cavalo corre, e a sua espada reluz. Oh, em seu cavalo corre, e a sua espada reluz. Oh, por ovo mexer, sua bandeira cobre os filhos de Jesus. Oh, por ovo mexer, sua bandeira cobre os filhos de Jesus. Oh, por ovo em seu cavalo corre, e a sua espada reluz. Oh, por ovo em seu cavalo corre, e a sua espada reluz. Oh, por ovo mexer, sua bandeira cobre os filhos de Jesus. Oh, por ovo mexer, sua bandeira cobre os filhos de Jesus. Oh, por ovo mexer, sua bandeira cobre os filhos de Jesus. Oh, por ovo mexer, sua bandeira cobre os filhos de Jesus. Oh, por ovo mexer, sua bandeira cobre os filhos de Jesus. Eu tenho ovo em minha companhia Eu tenho sete espadas pra me defender Eu tenho ovo em minha companhia Ovo é meu pai Ovo é meu guia Ovo é meu pai Café de sangue da Virgem Maria Ovo é meu pai Ovo é meu guia Ovo é meu pai Café de sangue da Virgem Maria Eu tenho sete espadas pra me defender Eu tenho ovo em minha companhia Eu tenho sete espadas pra me defender Eu tenho ovo em minha companhia Ovo é meu pai Ovo é meu guia Ovo é meu pai Café de sangue da Virgem Maria Ovo é meu pai Ovo é meu guia Ovo é meu pai Ovo é meu pai Café de sangue da Virgem Maria Tenho sete espadas pra me defender Eu tenho ovo em minha companhia Eu tenho sete espadas pra me defender Eu tenho ovo em minha companhia Ovo é meu pai Ovo é meu guia Ovo é meu pai Na fé de sangue da Virgem Maria Ovo é meu pai Ovo é meu guia Ovo é meu pai Na fé de sangue da Virgem Maria Ovo é meu pai Ovo é meu pai Ovo é meu pai Ele jurou bandeira Ele tocou do arim Com seu exército branco Ele lutou por mim Com seu exército branco Ele lutou por mim Na beira da praia Ovo é meu pai 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 Com seu exército branco Ele lutou por mim Com seu exército branco Ele lutou por mim Na beira da praia Ovo é meu pai 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 O O Cucu, vencedor de demanda, ele vem de Aruanda pra salvar filhos de Umbanda O Cucu, vencedor de demanda, ele vem de Aruanda pra salvar filhos de Umbanda O Cucu, Cucu Iara, Salve os campos de batalha, salve a sereia do mar O Cucu, Cucu Iara, O Cucu, vencedor de demanda, ele vem de Aruanda Ele vem de Aruanda pra salvar filhos de Umbanda O Cucu, vencedor de demanda, ele vem de Aruanda pra salvar filhos de Umbanda O Cucu, Cucu Iara, O Cucu, Cucu Iara, Salve os campos de batalha, salve a sereia do mar Cucu, Cucu Iara, O Cucu, Cucu Iara, O Cucu Iara, O Cucu, O Cucu Iara, O Cucu Iara, O Cucu Iara-se, batalhorei, Umbanda pra salvar filhos de Umbanda É branca e encarnada Fogo nos campos de batalha Ele venceu a guerra sem perder soldados Fogo nos campos de batalha Ele venceu a guerra sem perder soldados Fogo olha sua bandeira É branca e encarnada Fogo nos campos de batalha Ele venceu a guerra sem perder soldados Fogo nos campos de batalha Ele venceu a guerra sem perder soldados Peramauê, peramá Peramauê, peramá Peramauê, peramá Peramauê, peramá Fogo já julou bandeira na praça de uma itá Fogo já julou bandeira na praça de uma itá Fogo já desceu, derrota Vamos todos saravá Fogo! 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 Em seu cavalo branco ele vem montado calçado de botas ele bem armado Em seu cavalo branco ele vem montado, calçado de botas ele vem armado. Vinte, 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 São Jorge é nosso protetor. Vinte, 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 São Jorge é nosso salvador. Vinte, 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 São Jorge é nosso protetor. Vinte, 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 São Jorge é nosso salvador. Em seu cavalo branco ele vem montado, calçado de botas ele vem armado. Em seu cavalo branco ele vem montado, calçado de botas ele vem armado. Vinte, 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 São Jorge é nosso protetor. Vinte, 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 São Jorge é nosso salvador. Vinte, 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 São Jorge é nosso protetor. Vinte, 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 São Jorge é nosso salvador. Ouvir o toque do clare na lua, era o toque do maior do dia Ouvir o toque do clare na lua, era o toque do maior do dia Ocum foi praça de cabalaria, foi ordenança da Virgem Maria Ouvir o toque do clare na lua, era o toque do maior do dia Ouvir o toque do clare na lua, era 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 Ogum! Ogurê! Patacorê Ogum! Ogurê! Gui cavaleiro é aquele que vem cavalgando sob o céu azul É seu Ogum Martinata que vem carabal, cruzeiro do sul E cavaleiro é aquele que vem cavalgando sob o céu azul É seu Ogum Martinata que vem carabal, cruzeiro do sul Ê! 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 Martinata, pinta na umana Ê, 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 Martina, essa pista não manda Que cavaleira é aquele que vem cavaltando sobre o céu azul É seu ovo, Martina, tá aqui bem, carapao, cruzeiro do sul Que cavaleira é aquele que vem cavaltando sobre o céu azul É seu ovo, Martina, tá aqui bem, carapao, cruzeiro do sul Ê, 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 Matina, essa pista não manda Que cavaleira é aquele que vem cavaltando sobre o céu azul Essa é o ouro matinata que vem para palco, deiro do sul E cavaleiro é aquele que vem cavaltando sobre o céu azul Essa é o ouro matinata que vem para palco, deiro do sul Ei-eri-ei, ei-ei-ei-ei, bate na tapista não aumba iantes 大 Caloroni Ei-eri-ei-ei-ei, bate na tapista não aumba Fogo! Fogo!